Eu tenho uma banda aqui que eu formei em 2018 Mas tu canta com a tua voz ou imita os outros cantando? Eu só sei cantar imitando, mano É? Por mais que não fique... Então é mais de piada, assim? Não, não, é uma banda normal É tipo uma banda cover É uma banda cover, atualmente é uma banda cover de Red Hot Chili Peppers E também a gente tem alguns recados aqui dos nossos parceiros, tá? Começando com a BetSat Que é a nossa casa de apostas oficial aqui do Barbacast É o primeiro link na descrição E também tá o QR Code, Gabriel QR Code tá aqui, é isso? Tá nesse lado aqui? QR Code na tela pra quem tá vendo na TV Ou link na descrição, tá bom? Eles têm, enfim, depósitos sem rollover Eles dão 100% de bônus pra você depositar até 1.700 reais Meu irmão, 100% de bônus pra 1.700 é dinheiro pra burro, tá? Verdade E tem as melhores odds do mercado A BetSat, nossa querida parceira aí Enfim, patrocinadora oficial do nosso podcast Puxou uma barba aqui, achei que era um... Que belo fio Então, você é do nada uma barba gigantesca, cara Inclusive, sua camisa é muito legal, mostra pra galera Olha a camisa dele, cara Uma bela piada Too old for the cap A minha mulher viu no Instagram A minha mulher viu no Instagram Aí a gente vai pra uma... A gente vai fazer uma viagem agora E tem uma história engraçada Cara, a gente tá conversando aqui Conversando, é conversa de bar, né? É bom pra caralho isso É foda-se É foda-se É... Aí eu... Aí tipo, a gente vai pra uma ilha Agora a gente vai pra Miami E depois vai pra uma... Não sei se é uma... Eu acho que é uma aí Chama Tucks and Cakes No Caribe Eu acho que é Caribe também Eu acho tudo Eu não sei porra nem Tá sabendo legal do itinerário Mas essa ilha é refúgio dos malucos de Hollywood, né? E aí... Ou seja, vai pra ilha do Jeffrey Epstein Não, 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 não Essa é lá não Não, pô Essa é lá do outro lado Não é Caribe Ah, pô Que merda, né? Que merda Agora você me fudeu Mas o... Mas aí a gente vai pra essa... Mas tem uma história curiosa Que o Diego do Flamengo Encontrou o Leonardo DiCaprio Nessa... Nessa... Claro que não Até que a gente vai ficar, né? Até que eles podem ficar Sim Aí ele falou Cara, eu nunca... Nunca peço pra bater foto com ninguém e tal Mas pra esse cara eu pedi Maneiro E ele recusou Sério? Putz, que merda, mano Quando o Diego vier aqui Eu vou pedir pra ele contar essa história Caraca, hashtag DiCaprioCuzão Que merda Ele falou Não, você me desculpa Ninguém sabe que eu tô aqui e tal Não quero que ninguém saiba e tal Ninguém sabe Meu namorado que tem 12 anos Vai dar merda Que isso, cara Então aí eu já tô com essa camisa preparada Pra o DiCaprio não achar que, né? Que eu tenho 27 É 27 ou 25? Que... O limite dele Acho que é 27 É, acho que é 27 Pra mim, 27 é o limite mínimo É o mínimo Porque você tem 27, né? É, eu gosto de MILF Tu gosta de MILF? Tu pega a revéia? Pego, mano, eu gosto É? Mas tá... Meus amigos, meu apelido Niterói é infecção urinária Por quê? Porque eu gosto de xereca de velha, né? Que merda Qual foi o limite de idade que tu já pegou? Caraca, mano Acho que foi 70 Não, mentira Caralho Gabriel, escolhe tua voz, hein, cara Cara, acho que foi... Acho que 49 Caralho, cara Foi longe, hein? Também não posso falar não Daqui a pouco eu tô lá, né? Daqui a pouco você tá lá Tô em 41 ainda Mas enfim Too old for DiCaprio Cara, o pessoal tá... Too young for Igor Vai ter uma camisa no futuro As velha de 60 anos os anos Too young for Igor Ou calma Igor Ou calma Igor Pode ser também Você também teve uma banda Lá no Intercâmbio Lá nos Estados Unidos? Cara, no Intercâmbio Eu tenho uma banda aqui Que eu formei em 2018 Mas tu canta com a tua voz Ou imita os outros cantando? Eu só sei cantar imitando, mano É? Por mais que não fique... É mais de piada, assim? Não Não, é uma banda normal É tipo uma banda cover? É uma banda cover Atualmente é uma banda cover De Red Hot Chili Peppers Ah, tu imita o... O Anthony O Anthony Kitts? E tipo, na minha banda Eu toco bateria e canto Então eu meio que toco Imitando o Chad Os gestos que ele faz As caras que ele faz O Chad ou o Pharrell? O Pharrell lá, o... É, o... O Will Ferrell O Will Ferrell Eu... Aí eu... Na minha banda eu toco e canto Tu toca bateria e canto? Caraca, é difícil, né? Eu aprendi a tocar bateria Na pandemia, né, cara? Porque não tinha nada pra fazer Aí tinha um amigo meu Que ele tinha uma bateria Que ele não usava Eu falei, mano E vou ficar treinando Aí tinha um quartinho Na minha casa, né? Porque eu tava morando Na casa com a minha mãe E tal, minha avó Sim Que quando eu voltei Essa parte eu pulei Quando eu voltei Do intercâmbio em março Aham Logo depois minha mãe Voltou a falar com a gente E tal Pediu desculpa Falou que queria voltar Morar junto, etc A gente voltou a morar junto Em 2020 No início do lockdown Aí voltou pra aquela casa lá Sim Que era dela Aí nessa casa tinha um quartinho Eu falei, vou tirar as tralhas Que tem dentro Vou botar a bateria aí Aí eu ficava todo dia, cara Tocando Várias horas Até aprender Aprende sozinho É Eu sou autodidato de inglês Você tava falando de inglês Eu também Eu sou autodidato de inglês Maneiro E até ia falar Quando você tava falando Que é importante o inglês Porque É É claro que é bom Você fazer o curso Quem tem condição Faz o curso Aprende mais fácil e tal Mas dá pra aprender sozinho Inglês, cara A música pra caralho Tu pega qualquer música Inglês que tu gosta Videogame Videogame ajudou muito, cara VNBA É Você tem várias maneiras De aprender Ver filmes Série Série Pois é Eu tava começando a aprender alemão, cara Caraca Quando eu vi aquela série Dark Dark Os caras falavam Já Sua série é uma bosta Mano, eu vi essa série Chegou na terceira temporada Eu vi o primeiro episódio Falei Cara, eu não entendi merda nenhuma até agora Não sei nem mais quem é Quem, foda-se Eu parei de ver Tu não viu tudo? Não Eu não entendia nada, mano Caraca, é maneiro Eu não entendia nada É uma brisa muito louca A última temporada é legal Aí fizeram o 1899 É Eu falei Esse aí não vou nem tentar Mandou bem Porque não terminou Por quê? Porque não fizeram a segunda temporada Cancelaram a série Eu acho que ficou Pô, dá uma raiva isso, né? Porra, mano Tu vê a série E tava legal Tava legalzinha Eu tô com maior medo de Yellowstone Não ter continuação É, eu não tô vendo não Não, ele vai voltar, pô Vai voltar? Eu acho que Eu li que ele ia voltar Tu vê essa série? Não, mas eu li que ele ia voltar Você tem que ver É legal? É, e ver também É muito boa Não, é bem melhor do que Dark Dark é uma merda Mano, Yellowstone é foda Uma bosta Uma puta bosta Mano, Yellowstone não é foda Yellowstone e Ozark Ozark é qual? Com Jason Bateman Meu pai falou dessa série Que ele é o diretor e o protagonista Meu pai falou dessa série Irmão, essa série é sinistra Você viu Fala sobre dinheiro Lavagem de dinheiro e tal Você viu a Dope Sick? Não Viu o Severance? Não, também não Dope Sick Eu acho que o Dope Sick Severance tá na Apple TV E a Dope Sick Eu acho que tá também Não tenho certeza A Dope Sick é com o Michael Keaton Pô, maneiro É muito boa É uma série sobre Negócio de fármaco Ela tá onde? Cara, não tenho certeza Eu acho que na Apple TV Mas o Severance O Severance é muita doideira Tão fazendo a segunda temporada agora Tá dando merda pra caralho No elenco Mas enfim A Severance É uma parada que assim Tipo Como que seria o mundo Se você pudesse Desligar da sua vida Quando você entra no trabalho E desligar do trabalho Quando você entra na sua vida É assim Mas é muito doido Cara Cara, os caras tem uma imaginação Muito fértil Porra, mas é muito maneira O Skylab tinha que fazer uma série Como seria a série de Skylab? Não sei se ia passar no X-Vídeos Ou na TV aberta Mas tinha que fazer Talvez Tinha que fazer Too dark for X-Vídeos O nome da série é ser Stranger Things Ele é seu demogogogo Demogogo E suga todo mundo E transforma em Travesti Pirocudo Suga o cérebro das pessoas Possui as pessoas Caralho, cara Que viagem Você também podia ser Coisa de série Diretor de série Inventor Sei lá Segundo link na descrição Curso do Peter Você conhece o PT de Orda? Conheço É outro cara que as vezes Eu fico assistindo Meu cérebro e fico assim Pô, tem que imitar Tu imita? Depois tem Ainda não E o curso do Peter É pra quem quer virar youtuber Aparecendo ou não O nome do curso do Peter É youtuber sem aparecer Mas você pode fazer Pra aparecer ou não A gente fez o curso Nosso canal tinha 40 mil inscritos Agora tem 210 Então acho que vale Caraca, que irado, mano É, acho que vale a pena É o segundo link na descrição E também tem aquela parada Assim, se você não gostar Do curso Você pode pedir seu dinheiro De volta Em até 7 dias O terceiro link É um link do Mercado Livre Pra quem é Flamengo Que nem nós dois A camisa 2 Do Flamengo Do ano passado Camisa oficial original Tá por 150 reais Mas E aí